E a entrevista exclusiva do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para o Jornal da Onda, durante visita à cidade de Piuí na última sexta-feira, ganhou destaque e repercussão nacional. O jornal Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil, publicou uma matéria nesta segunda-feira, onde dá destaque à parte da entrevista que ele fala sobre a renegociação da dívida do Estado. Essa fala ganha muita importância, pois foi aqui, no Jornal da Onda, que o governador Zema falou pela primeira vez sobre como pretende negociar com o governo federal a proposta feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad ofereceu um abatimento dos juros da dívida do Estado com a União, em troca da oferta de vagas em cursos técnicos. Bem, o governador Zema quer que a proposta do governo federal considere os avanços na educação de cada unidade federativa e não somente o número de vagas criadas a partir da data em que a solução for firmada. Isso porque o governo de Minas já possui o programa Trilhas do Futuro, que faz a formação técnica de jovens. Caso você ainda não tenha visto a entrevista, ou se você já viu, mas queira revê-la, basta acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é muito simples, youtube.com.br. Onda Oeste FM Oficial. Aproveite e se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe com seus amigos e familiares. Aproveite e se inscreva em nosso canal.